Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Armored Warfare Titio jogando aqui ao vivaço numa partidinha do Tier 5 e Tier 4 PvP 15 contra 15 e eu tô utilizando esse tanquinho, no caso esse jipinho Que é o VBL Tier 5 e é o demônio, meu amigo Esse jipinho tem uma metralhadora aí, na verdade eu não sei quantos milímetros são Mas logo mais eu trago essa informação pra vocês Eu sei que cara, ele tem uma metralhadora, tem um poder de fogo insano Então se você conseguir pegar um targetzinho com ele andando no aberto Você vai fazer muito estrago Na verdade essa é a minha primeira partida com o VBL no PVP Então não sei como eu vou me sair No PVE eu sei que ele faz muito, mas muito estrago Já no PVP eu tenho certeza que vai depender muito mais da minha habilidade de posicionamento Do que de qualquer outra coisa O Jipinho passou ali, meu amigo, olha isso aqui Já fui exportado, tem que tomar cuidado Não tem que estar andando o tempo todo Reload desse paintzinho dele aí É de 2.49 segundos Então Além desse, todo esse poder de fogo dele Ele tem aí um reload do clipe dele Muito violento Vou botar aqui pra designar o target Não consegui, no caso, travar o target Na verdade é essa a primeira vez que eu estou utilizando essa função Eu sei que esse tanquinho é pra você fazer mais scout Mas olha, o titio ainda está pegando o jeito de jogar com ele Controlar ele não é tarefa fácil Até mesmo porque é tanque com roda Então, é tanque jipe com roda Então você tem que tomar muito cuidado aí com Como você vai estar fazendo sua movimentação Porque, o que que ocorre? Você não pode fazer aquela giradinha pro lado Igual você faz com tanques normais Olha isso aqui Eu estou atirando na torre do Merkava Merkava, pra quem não sabe, é um tanque violento O malucão ali está todo quebrado Com certeza ele está travado ainda Ou não Olha só, velho Isso aqui É o demônio É o demônio Target destroyed No damage Mas Aqui é jogar aqui só Sobre as sombras, meu amigo Sobre as sombras Você tem que jogar Ou você pode também Fazer um modo ofensivo Kamikaze Moda caralho Feito eu vou fazer agora Vamos ver o que que a gente vai conseguir Merkava está com muito HP Mas eu vou primeiro nesse IT Vou tentar travar o target nele Agora sim Olha isso aqui Meu Deus Eita porra Olha só Quem foi que atirou em mim O maluco do time atirou em mim Sacana Acredito eu Ou foi esse mercado Acredito eu Que tenha sido esse mercado Não foi o cara do meu time Bom Estou utilizando aqui Meu range Ele aparecer de novo Eu vou dar um designated target nele Se der tempo Acho que nem vai precisar Foi simbora Cara Isso aqui Esse tanquinho É simplesmente Insano Olha Eu já vi que tem mais gente Para lá Aqui o spot Como vocês percebem Tem dois tipos O spot O olhinho amarelo É quando você está sendo expotado O olhinho cinzinha É quando você Ainda está aparecendo Mas não tem mais ninguém Te expotando diretamente Então Fique sabendo aí Como é que funciona Esse paranauê Eu sei que tem muita gente Por aqui Então tem que tomar cuidado Não sei o que vai O que vai rolar não Estou expotado Não vou mandar aqui Mas vou morrer Certeza Não tem como não morrer Não Bom Agora escapei Bom Já fiz minha brincadeira Ali Agora vamos ver se a gente aparece Em outro canto Oh 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 Meu Deus Esse tanque é uma delícia Esse jeepinho E eu estou andando nesses reloques Oh Sobrou só VBL Caramba Que jeep legal Eu tenho me divertido Cada vez mais Com isso aqui Cara Não tem como você não se divertir Olha o malucão Já me deu um tirambaço ali Esse VBL Provavelmente vai me matar Ou não Caramba Caramba Que coisa Cavalo Tem que tomar muito cuidado Agora Que esse outro VBL Se ele me pegar Eu estou ferrado Ai Peraí 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 É lógico Que você não tem precisão Nenhuma Atirando a essa distância Mas Vamos lá Um VBL Está trucidando o outro Ali Praticamente Vamos para cima Desse T-62 A V E provavelmente A gente vai ser os primeiros A chegar nele Já sei onde ele está Vou pegar ele pelo Popotes Para andar Uma finalizada Nesse game Aqui também tem o Target Lock Eu adoro esse tanque Isso é diversão Full time Em tempo real Meus queridos Bom VBL Ele vai tentar fugir Para cá Vamos ver se a gente Faz uma trap Para ele Se bem que ele vai ter que passar Por aquele 279 Não sei Vamos ver se a gente Encontra ele Afinal de contas Já foram 4 kills 5.849 De damage Eu não costumo Gravar a partida Ao vivo Porque Eu gosto de fazer Os comentários Mas aqui E ainda mais Esse negócio aqui Que é o que eu falei É completamente Insano Esse VBL O VBL Do time Dos caras Também é um animal Jogando Que já fritou O outro carinha Do nosso time Provavelmente Esse cara já está Com muito damage E ele vai me matar Certeza Vou ver se eu pego ele aqui Show de bola Que jogo Que jipe do demônio Ai cara É muito bacana Muito bacana Vale muito a pena Fazer Essa linha De tanque Vamos ver aqui Titio fez 114 mil Quanto é prêmio Lembrando que Esse prêmio Eu não comprei Eu ganhei Do próprio jogo E Vamos ver aqui No log de damage Como é que Titio fez Mercava 1 Foi 1976 De damage Vamos ver Quanto é que Titio fez de damage 7k E 100 De damage O segundo Fez 3,974 E no detail Está aqui Titio Primeira vitória Do dia Ganhou já O bônus Do 2x Deixou aí Com 114 Meus queridos Vou encerrando Por aqui Se vier jogar Moré de Warfare Convida Titio Adiciona Titio Nos amigos E faça A linha Do VBL Que é muito divertida Um abraço Para vocês E até mais Pessoal